Oi, eu sou Carol Fiorentino e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de brigadeiro. Aquele bolo que todo mundo ama, que todo mundo sai para comprar. Eu vou ensinar como é fácil, prático e rápido de você fazer em casa. Bom gente, a gente vai começar pelo recheio. Como todo mundo sabe, não dá para se montar um bolo com recheio e bolo quente. Por isso eu vou fazer o recheio, levar ele para esfriar. Vou fazer o bolo, deixar ele esfriar, aí sim a gente monta o bolo, tá bom? Obrigado. Muito bem, eu tenho meu bolo que saiu do forno. Eu desenformei, deixei ele esfriar. Meu brigadeiro, que saiu da panela, eu deixei esfriar. Uma caldinha, que eu faço uma calda simples, gente. É uma calda de açúcar e água. Eu levo para a panela um de água para meio de açúcar. Então, uma xícara de água para meia xícara de açúcar. Eu levo para o fogo, deixo ferver um pouquinho até o açúcar derreter e está pronto, tá? E o nosso granulado para decorar. E o nosso granulado para preparado. Oização do placed小ando. Eu não temos essa calda de açúcar. Eu usou. Eu não temos essa calda de açúcar. Eu tenho esto. Eu tenho aqui myselfника. E aí Esse é o resultado dessa receita tão maravilhosa e fácil que eu ensinei pra vocês. Quem não tiver com uma preguicinha, faz em casa que vale a pena. Quem também não tiver afim, não tem o menor problema, vai lá e compra na doceria. Obrigada TV Caras pelo convite pra vir aqui ensinar a todos vocês essa receita tão gostosa. Espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo eu vou ensinar um cupcake super divertido. Um beijo e até lá!